Olá, meus queridos, tudo bem? Hoje nós estamos continuando nossa literatura e caminhando para o final já da nossa leitura. O nosso livro, né, Malala e Osafzai, Longe de Casa, já falei na aula anterior, já dei bastante spoiler para vocês, acho que vocês já, quem não leu, pelo menos já tem uma vaga ideia do que se trata e quem leu com certeza está ficando cada vez mais interessado e é provável que você tenha percebido o quanto você é, qual a palavra que a professora vai dizer, privilegiado, né, o quanto nós somos privilegiados nesse mundo, como Deus tem um cuidado especial com todas as nossas vidas e até mesmo com a vida dessas meninas que vocês estão conhecendo no livro, Deus tem um cuidado tão grande com cada uma delas como tem cuidado com a vida de vocês. E a partir dessa leitura, nós estamos conhecendo um outro lado, né, um outro lado do mundo, que é o Oriente, um lugar onde nas aulas de História e Geografia, provavelmente você já tenha observado o quanto essas pessoas sofrem em detrimento às guerras, em detrimento a problemas políticos, econômicos e essas pessoas, então, algumas delas, como a Malala, como a Sabrem, como a Muzum, elas resolvem, então, contar um pouco da sua história de refugiado, né. E a Malala faz essa ponte nesse livro, trazendo, então, essas histórias para nós. Eu confesso para vocês que eu tinha feito lá no início, né, no final do ano passado, uma leitura dinâmica para trazer essa leitura para vocês, mas quando você pega o livro de novo e faz uma leitura mais aprofundada, mais tranquila, você se surpreende, se emociona e fica muito mais grato a Deus pela vida que você recebe. Então, esse é o nosso objetivo na nossa escola, trazer para você uma literatura onde você possa fazer essa ponte entre quem sou eu, como eu estou, como é a minha vida. E nesse momento que nós estamos vivendo, é muito importante você perceber que isso não é o fim do mundo, queridos. O fim do mundo seria você olhar para a vida daquelas meninas lá. E quando elas olham para um bote que está indo embora e elas não têm para onde correr. Quando elas percebem que a família vai receber uma bomba em cima da casa. Então, são várias situações que nos chamam a atenção. Então, diante da nossa leitura, né, vamos aí ficar aqui, vamos fazer a nossa leitura semanal. Como é que vai ser a nossa leitura dessa semana? Então, nessa videoaula, a proposta é que você faça a leitura das páginas 111 até a página 160. Estamos na penúltima semana de leitura. A partir dessa leitura, você irá, então, responder a mais um questionário. A professora já enviou três questionários para você. Cada questionário, ele tem um valor de 20 pontos. E esses 20 pontos são somatórios, né? Então, 20, cada vez que você responde e me envia, você está acumulando seus pontos para atingir os 100. Então, 100 pontos você tem de questionário. E os outros 100, professora, que são divididos em dois? Você tem um ensaio que você vai responder para a profe. Eu vou mandar para vocês um formatozinho. Provavelmente, vou mandar em Word para facilitar, para que vocês possam editar. E que você possa, então, fazer um ensaio para a profe sobre essa leitura. O que você entendeu. Nós já fizemos ensaio no bimestre anterior. Você aprendeu o que é um ensaio. O ensaio não é resumo. O ensaio é o que eu vi da obra. O que eu entendi. O que eu aprendi. O que essa obra trouxe. Agregou a minha vida. A minha bagagem cultural. Então, 50 pontos de ensaio. E depois, o nosso trabalho. Como trabalho, eu escolhi para vocês que vocês possam produzir uma linha do tempo da vida da Malala. Sra, mas ela é nova. Sim. Ela é uma menina nova. Mas ela tem muitas coisas. Muitos fatos marcantes na sua vida. Então, você vai começar ali do zero. Então, você vai pegar uma cartolina. E se você não conseguir uma cartolina, pode ser no seu papel, naquele papel A3. Que não é tão, não é pequeno, não é um sulfite. Mas também não é tão pequeno. Então, ou um A3, tá? Ou uma cartolina. Você irá, então, ali, dispor os dados sobre a vida da Malala. Então, nascimento, a cidade onde ela nasceu, se ela continua na mesma cidade, com quantos anos ela foi à escola. E os fatos marcantes de acordo com a obra. Agora, prestem bem atenção no que eu tô falando. É a obra. Então, professora, mas não tem como a gente saber a idade dela naquele momento. Mas coloque o dado. Então, digamos que você vai fazer a linha. Vou apagar aqui pra você entender. Você vai colocar um ponto, né, de partida. E até a idade. Então, digamos, de 1 a 25. Vamos imaginar a Malala está com 25 anos hoje. Então, você vai colocar um ano, nascimento. Então, você vai colocando aqui em cima os dados, ó. Aqui você vai pôr um ano, nascimento. Vamos a cada cinco. Cada aluno faz a sua, elege o tempo de, o espaço em que ele prefere. De preferência, eu, professora, quero que você faça de três a cinco. Não faça mais do que isso. Por quê? Porque senão você vai acabar perdendo dados importantíssimos da vida da Malala. Principalmente depois dos onze. Que é onde ela tem mais histórias. Então, aos onze, ela teve que, tornou-se uma menina que viveu na guerra. Então, você coloca aqui o que aconteceu aos cinco, aos dez, aos doze, aos treze. Aí você vai construindo, então, uma linha do tempo. Então, qual é o seu trabalho? Seu trabalho é produzir uma linha do tempo da história, né, da vida de Malala até os dias atuais. E a gente sabe que tem muita coisa. Que daí ela viaja, daí ela vai pra Birman, daí chega lá, ela encontra outras famílias. Aí ela começa um trabalho junto à ONU e à Unicef. Então, você vai trabalhar todos esses dados na linha do tempo desta menina. Certo, meus queridos? Eu espero que vocês tenham entendido. Então, eu vou recapitular. Nota 100, questionário. Nota 50, ensaio. Nota 50, trabalho. Que trabalho? Uma linha do tempo sobre a Malala e os Afzai, que foi a nossa autora do livro do primeiro bimestre e do segundo bimestre. Mas é isso. Ah, e a leitura, não esqueçam. Façam a leitura das páginas 111 até 160, pois você receberá um questionário sobre estas páginas aqui. Que comporá a sua nota 100. Ok? Um grande abraço. Fiquem com Deus. E boa leitura. E boa leitura.